Serize Delfina de Campos Barros Meu nome é Serize Delfina de Campos Barros. Casei aos 17 anos. E com os 18 já comecei minha vida na fazenda. Primeiro eu só ajudava no trabalho de gado, como apontar o gado quando passava. Era na fazenda Santa Luzia, a fazenda, a mãe de todas as outras fazendas, que era de meu sogro. Aí dois anos depois disso, nós resolvemos ir para a nossa fazenda, que é Sacramento. E quando chegamos em Sacramento, o serviço já foi outro. Foi a farta de água. Chegamos lá, um pocinho de tábua que tirava uns baldes de água durante a tarde que tinha que esperar minar para poder pegar água assim mesmo na lata. Tinha um rapaz que pegava as latas de água e levava para a gente dentro da casa. Aí o meu sogro mandou fazer um poço artesiano. Veio pessoas de Campo Grande e furaram o poço. Foi a primeira água mesmo que teve lá na fazenda, né? Que podia ter mais essa abundância de água. Mas assim mesmo era seco. Eu lembro que meu marido falou, gente, eu tenho vontade de chorar. Porque saímos da fazenda Santa Luzia, que tinha água, Bahias, né? E lá não tinha nada, né? Ele falava, parece Ceará. De tão seco que a gente não se vê água em canto nenhum. A não ser na torneira que depois já tinha esse poço artesiano. Depois começava a nossa luta mesmo pela água, né? Aí fizemos a segunda tentativa de tanques australianos que tinha um pessoal de Campo Grande que fazia esses tanques com um trator, né? E cavava até da água, né? E apenas dois nós conseguimos, em duas partes do campo. Porque o campo lá, a parte de cima, tinha pasto, mas não tinha água. Então não podia se ter ergado lá em cima. Ficava tudo embaixo no porto. Aí eu ia ao rio, eu e meu marido encomendamos os tanques para fazer a surpresa da água, né? Fizemos assim, em todas as invernadas, né? E um motor de água para puxar a água, né? Então de manhã saía um empregado para fazer funcionar os tanques. Enchia um, depois passava para outro e assim e por diante. Quando estava tudo certo, bonitinho, com água em todo o contralugar, os gados, tudo, cada um no seu canto, começou a enchente. E essa enchente tem 30 anos, né? Aí já começou a invasão de água, né? Já ficamos despreocupados com a água. Mas era do rio Paraguai. Ela vinha e voltava rápido até. Não era uma água que ficava na fazenda. Mais tarde veio já a complicação da água do Paraguai com o Taquari. Começou a jogar a água para lá. E isso foi invadindo os campos, tornando-se cada vez mais difícil a criação de gado. O rebanho teve que sair de lá e ir para outros lugares, né? E inundou todo esse lado que é do Taquari. Assim foi a nossa vida. E aí já os filhos, né? Também já estavam tomando conta. Nós... Eu passei uma temporada no Rio com a filha minha caçula, a Valéria, que já fazia faculdade. E então eles ficaram mais para lá. Mas também foi, continuou esse período que a lagoa e que nunca mais desapareceu. Hoje... Aí eu vim para cá, aí me convidaram para trabalhar aqui no asilo. Eu já não ia mais na fazenda, né? Por essas razões. E comecei a trabalhar aqui no asilo. E aqui estou até hoje. Gosto demais do trabalho que eu faço também. e aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.